Estamos aqui nos bastidores de leme Olá meu povo A barriga tá torta aqui É porque o menino tá chutando Ô Pauletti só tem 5 minutos aqui Tu quer mais é? É Não tá de Deus Ele tá parecendo um índio de um pataxó Estamos aqui nos bastidores Cadê o óculos, Paulo Henrique? O óculos, cadê? A Pauletti tá de tosse Agora você vai tirar sua maquiagem Falou, Zafra Ainda tá conectado É mesmo charuto ali, deixa charuto aí Faz um bem grosso pra mim Quando já entrar fumando Aqui tá do Instagram Não tem ao vivo? Aqui tá não, bicho Que é mais grosso, bicho Tu tem Instagram? Bom, a gente tem Instagram Ah, meu marinho Então cadê se eu vou estragar? Tu tá com o Instagram quietinho Mas eu tive que destravar